Lá, 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 lá! Pensei o amor Quando eu começo a gostar demais Sei que de outra queda serei incapaz Me suportar assim Ah, silenciei A primeira vez para te conter a dor Guardei no peito o ódio e o rancor E não me rebelei pra mim Não pressenti que estava acesa pra paixão Falou mais alto o coração E eu não resisti Hoje surpresa comigo posso acreditar A feliz daquele que ama Que ainda tem amor pra dar Vou esquecer o passado Cantar pra não chorar Deixar as marcas de lado O vento um dia levar Sentir que a felicidade quis se retratar Te abracei com alegria Vi o amor desabrochar E fui embora no estalgia Deixando em seu lugar O amor que tantas vezes me fez chorar E lá 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 Eu começo a gostar demais Sei que de outra queda serei incapaz De suportar assim Silenciei A primeira vez pedi conter a dor Não guardei no peito ódio nem rapor E não me rebelei pra mim Não pressenti Estava acesa pra paixão Falou mais alto o coração E eu não resisti Pois de surpresa comigo posso acreditar A feliz daquele que ama Que ainda tem amor pra dar Vou esquecer o passado Cantar pra não chorar Deixar as marcas de lado O vento um dia levar Sentir que a felicidade quis se retratar Me abracei com alegria Vim o amor desabrochar E fui embora a nostalgia Deixando em seu lugar O amor que tantas vezes me fez chorar O amor que tantas vezes me fez chorar O amor que tantas vezes me fez chorar O amor que tantas vezes me fez chorar